Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Variedade com Anderson Silva. E neste vídeo vocês vão conhecer as 20 sobrancelhas mais esquisitas do mundo. Querem ver? Então, confira comigo! O que vocês acharam dessas aí, hein? Dois riscos, bem diferente, não é? E essas daí? Bem grossa no início e vai afinando no final. É, diferente também. E essa aí é toda reta, toda reta. Eu nunca vi nada igual. Essa aí já é bem fininha. O que vocês acharam, pessoal? Comente aí! Essas duas aí já estão bem pequenininhas e fininhas, bem no meio. É, essa aí é muito diferente, né? Inicia ali grossa e também vai afinando no final. Essas duas aí já são duas plantinhas com flores no final, bem diferente. Bem, essas duas aí já estão com ondulações. Muito legal! Essas duas já estão penteadas para cima. É, cada um com a sua moda. Essas duas parecem dois cometinhas grossinhas no início e vão se afinando. Essas aí já estão grossas, bem grossas. Gostaram? Vamos lá! Olha só, parecem dois gatinhos deitados. É, muito legal! Olha só, essas duas aí parecem duas linhas bem fininhas. E essa aí também, duas linhas só que agora mais horizontal. Gostaram? Essas duas sobrancelhas bem pontilhadinhas, bem diferente. Essa sobrancelha aí já está bem arrepiada, precisando pentear, hein? Vamos lá! E sobrancelhas grossas, hein? Encontrando! Está precisando fazê-la, hein? Olha só, essas já são todas onduladinhas. Eu nunca vi nada igual. E essa aí, hein? Bem fininhas também, parecendo duas linhasinhas. E, para terminar, essas duas sobrancelhas estão fininhas e distantes dos olhos. Bem diferente também. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Então se inscreva no canal, vai deixando o seu like, compartilhe o vídeo e também comente. Fazendo isso, toda vez que eu gravar um vídeo, vai aparecer no seu celular. Um abraço!